Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já em solo português. Já estamos em Portugal, pô. Falar um negócio pra vocês. Maria falou dormir o voo inteiro que Deus deu. Maria Alice arrumou uma crise. E ó... Gente, é mala pra rumo do vento. Ai, 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 viu? Maria falou que tá ali na frente. Vamos! Vamos! E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Já chegamos aqui. O que acontece, galera? A gente optou por pegar um apartamento ao invés de hotel pra ficar todo mundo junto. Inclusive, ó, já estamos aqui assistindo o jogo da Copa. E é isso, depois eu mostro pra vocês. O apartamento é bem grande. Se eu não me engano, tem nove quartos, né amor? É nove? Eu acho que é nove. Grande, viu? Depois eu mostro pra vocês aqui. Deixa eu falar. Se a galera é nojenta, é o problema da galera. Eu tô indo tomar meu banho porque a gente vai ficar agora descansando. Talvez a gente saia pra jantar. Nossa, eu tô conhecendo essa parte de cima aqui agora. E ó, eu tô indo lá em cima ver que tem até terraço aqui no nosso apartamento. E é um espacinho super delícia. Já vim aqui ver. Olha aí, que delícia aqui, ó. Olha, ele tem gravinha, maravilhosa. É, só tá chovendo, né gente? Agora não é tão bom. Que delícia aqui, vovô. Ó. Mara, Mara. Que delícia. E olha isso, quando a gente chegou no aeroporto, tinha alguns seguidores lá. E uma das seguidoras, ela tava lá e ela, da outra vez que a gente veio, ela também foi viajante no aeroporto. E dessa vez, ela foi de novo. Ela estava usando o meu perfume da We Pink, o Untouch. Eu senti na hora que ela chegou perto de mim. E eu comentei, e esse perfume? E ela, ah, esse é o perfume, o Untouch. E ela trouxe pra mim, de presente, um power bank. Porque, diz ela que da outra vez que eu vim, eu fiquei reclamando que eu não tinha power bank. Que eu realmente não tenho. Eu realmente não tenho. E ela foi me deu. Muito fofo. No frio, as pessoas ficam mais elegantes. No frio, as pessoas ficam mais elegantes. Eu. Ai, véi. Vou te falar um negocinho. Chegou o almoço, galera. Que é bacalhau com batata. Aqui a gente tem salmão com legumes. Essa batatinha aqui deve estar divina. Feijão, arroz, salada, tarot, vinagrete. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.